Oh, Senhor Jesus, te louvamos sempre nessa noite, aleluia, aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, aleluia, oh, Senhor, te louvarei, aleluia, glória a Deus. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei, oh, Sofia, tua voz é mais doce do que o meu que me tira nessa hora. Aleluia, que me leva até o céu. Já que foram em terremotos, eu já me encerrou, o vento forte me passou. Já vivi tantos tempos, meu Deus, mas tua voz me agarrou. Fala, Deus. Tu das portas e minhas estrelas, aleluia, que a paz eu recebi, oh, eu me ensino pra você, A paz eu recebi, oh, eu me ensino pra você, oh, meu Senhor, não a perdoa. Se acorda, que sempre se engança a tua cor, como a tua etapa. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio, e a quem está aqui. Se acorda, que se enriqueça o silêncio.